Os atendimentos realizados pelo SAMU 192 seguem o mesmo padrão em todo o Brasil. São protocolos, ações de socorro, empregadas nas mais diversas situações. Nos dias 31 de maio e 1º de junho, esses protocolos serão atualizados. Reuniões com 138 profissionais do SAMU de várias regiões do país acontecem em Brasília. O médico André Morrone, coordenador da Central de Regulação do SAMU Sudoeste e do Núcleo de Educação Itinerante, participa como um dos representantes do Paraná. Aqui do SAMU Sudoeste sou eu, então são 138 profissionais e o interessante é assim, o SAMU, o atendimento de urgência, não é só o médico. Então tem médico, enfermeiro, condutor socorrista, técnicos de enfermagem participando, porque o conhecimento tem que chegar nessas pessoas, em todos nós. Lógico que alguns tem mais facilidade nos temas e outros em outros, então a gente com essa troca de conhecimento, nós uniformizamos essas facilidades para que todos os socorristas, que a família SAMU que a gente fala, que todos nós somos socorristas, o médico, o enfermeiro, etc., cheguem com esse conhecimento no nosso paciente. Para que todas essas atualizações cheguem aos profissionais, capacitações são realizadas durante o ano inteiro. Aqui no SAMU Sudoeste existe o Núcleo de Educação Itinerante, justamente para levar esse conhecimento a todos os profissionais que atuam nas bases do SAMU. Aqui no nosso SAMU Sudoeste, nos últimos quatro anos, anualmente a gente faz a recertificação dos nossos funcionários. Nós fazemos uma atualização durante o ano, vários temas são estudados e treinados com nossos funcionários que estão nos atendimentos. E eles são avaliados por nós, inclusive eu sou um avaliador, o coordenador de enfermagem, o Gerson, e mais dois outros instrutores nossos. Avaliamos os nossos 330 socorristas, vendo que eles estão capacitados, isso que nos dá orgulho. A gente vê que tudo aquilo que a gente acredita, que a gente ensina, está na mão daquela pessoa que faz a diferença no nosso paciente. Doutor André explica quando a população pode e deve acionar o SAMU 192. Toda vez que ela está em uma situação de urgência, emergência, vamos imaginar, uma pessoa desacordada, uma pessoa que está com algum sangramento de grande monta, uma fratura, um acidente, casos diversos. E eu falo assim também, às vezes a pessoa não precisa saber, ele vai ligar no SAMU 192, 24 horas por dia, a nossa central de regulação tem um profissional médico que vai orientar e se for caso de encaminhar ambulância, essa ambulância vai chegar o mais rápido possível com o nosso socorrista treinado com esses protocolos aí.